Música Salve rapa É, hoje é um rolezinho diferente, hoje é um vídeo diferente Hoje é aniversário do parceiro meu Tamo indo ali pra casa dele ali Primeiro eu vou passar ali e comprar um presente Um bagulhinho ali de leve E depois vamos encostar lá na casa dele Hoje ele vai fazer um jantar lá, um japonês Vai ter uns drinquezinhos lá pra gente E vamos que vamos Tamo aqui pegando a estrada aqui, sentindo a casa dele Casa do pai dele na verdade, né? É isso aí, daqui a pouco a gente encontra todo mundo E vamos que vamos Fazer bagunça no aniversário dele Dar bolada na cara dele E é isso aí, né? Hoje não é dizer mil Hoje tamo de carro Preferia tá de moto Mas fazer o que, né? É isso aí Adriano, mano, é Adriano, caralho Temos aqui no Atlete Procurando presente Acho que eu vou colar ali nas zooms Ali, ó Lá tem umas roupas daora que ele curte, tá ligado? Vamos ali ver o que tem de bom ali Dentro das zooms Pra comprar um presente pra esse moleque É isso aí É isso aí Vou entrar aqui É, rapa Tirei que gastar dinheiro com esse moleque, viu, mano? Isso aí é louco Mas tá aí, ó Comprei o presentinho dele Vamos ver se ele vai curtir, né? Agora vamos lá Sentir do casa dele lá E comemorar o aniversário E dar o presente pra ele, certo? É isso aí, rapa Tamo chegando aqui na casa do Onde vai rolar o aniversário Já tá mó galera aí, ó Se liga Dos carros de lá, mano Dos carros da festa Espero que já tenha bebida E comida Que eu tô com fome Caralho Ah, moleque Parabéns, mano Felicidade, Cusel Obrigado Parabéns, mano Hoje abri, hein Abri aí, vamos ver essa porra E ver se você gosta aí E aí, Budazinho Salve, salve Aí sim, hein Aí, moleque doido É nóis, Cusel Parabéns, mano É nóis É nóis É isso aí, rapa O aniversário continua aqui, ó Ah, moleque doido Ah, moleque doido aí, ó Certo Só os caras não narguirindo o bagulho O bagulho hoje tá rolando logo os temaki monstro na casa É, tio, tem logo o sushi man no aniversário do moleque doido Logo o sushi hoje rolando pra nós aqui, os temaki monstro Pô, mas no escritório do cara ficou animal Pô, casinha gerolada, pesada Tem macão aqui do lado É, tio, aniversário O que foi? Quem foi? Os caras nem viu Os caras nem viu Os caras nem viu Os caras é cuzão, hein Os caras é cuzão, hein Essa aí valeu três Eu tô sentado aqui firma, só Tem sorte O que foi? Olha aí, ó o caminhão O caminhão que deu com uma bomba Não tá no bolso, não, né? Não tá no bolso, não, né? Eu tirei o boleto e guardou o boleto Cadê o celular? Já tirei Já tirei Tamo junto, rapo Mas por hoje, chega Falou junto, rapo Cadê o celular? Eu te amo Obrigado.